E agora é isso aí, Urban na Atenção, o vlog da Urban Sport, começando agora, você é louco, confere aí que o dia vai ser da hora. Vale, voltamos, vamos para o seu setinho. Salve, salve da Macena Nara, estamos aqui em mais um Urban na Sessão, o vlog da Urban Sport, que mostra mais ou menos o dia a dia dos skatistas da PGS Skate. E hoje colamos aqui no velho, novo Vale do Angabaú, recém-reformado, recém-inaugurado e está uma maravilha para andar. Ficou naip, ficou naip, está bem aproveitável, está com todos os estilos que conseguem andar aqui, muita variedade, nossa, está perfeito. Ficou bem melhor do que o anterior, porque está sendo esperado a portuguesa, chão lindo, ele se encontra na frente da Estação São Bento, fácil de localizar, é só chegar e fazer seu rolê de skate. E aí, Léo, primeira vez andando no vale, mano. Aí, bichinho. Boa, bichinho. Valeu. Deve que você vá bem rindo, hein. Ó, tá vendo aí, já tá postando a manobra já, acabou de mandar e tá postando já no Instagram, né? Tô nada, tô nada, cara, tô vendo. E aí, já divulgou seu Instagram aqui já, mano. Léo Cordeiro é esse cartão, segue lá. Segue lá. Segue lá, pai. E aí, qual que foi? Meu Kansas, meu Kansas, né? Quer dar outro? Dá outro, dá outro. É o vale. Agora valeu? Agora valeu. E aí, mano? Tá pra baixo ver, mano. Tá feio o tempo, olha. E aí, molhou? Não. Só olhar aí, ó. Ah, chuva é bom, hein, mano. É bem, né? Não, chuva é bem, isso é bem do sério, mano. Ah, molhou, literalmente. Eu falei que ia chover duas horas, né? Tá atrasado 19 minutos, mano. Não, não é três, hein? Você disse pra mim que teve na premissão cada três horas. Olha lá no grupo lá. Olha lá no grupo lá. Olha lá no grupo, eu falo duas horas. Não, mano, é que não é. Foi pra mim três. Foi pra mim três. Tá ficando vendo o grupo. Tá ficando vendo o grupo. O grupo é verdade, mano. O grupo é verdade. Então, família, agora é 2h23. A garoa deu uma apertada aqui no vale. Mas é isso, vamos esperar um pouco aí. Quem sabe para de chover e dá pra fazer uma sessão mais tarde. O que te dá pra agora, Jean? Agora é a hora do almoço, né, pai? Saco fazendo um par em pé. E aí, molhou aí, mano? Olha, churrinha. Nossa, já é, mano. Então vai se sentir muito quinto clima, pai. Tá rapidão. E aí, finalizamos? Mais um dia concluído. A gente acabou de almoçar aqui, graças a Deus, tudo certinho. Dia abençoado. Todo mundo andou, manobrou a chuvinha, brecou nosso rolê aí. Mas tá todo mundo bem, isso que importa. E é isso. É, não tem o que falar aí. Só curte, comente, compartilhe e se inscreve no canal. É que tamo junto. Logo mais tem mais. Não se esqueça de ativar o sininho e dar o like, né, família? Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri